A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala Fiel Estamos aqui novamente Um quadro Veteranos Contra a nova geração Espero que vocês gostem, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Quem era o técnico da seleção brasileira Na conquista do Tetra em 1994? Que ano que tu nasceu então? Em 2000 Em 94? E onde vocês estavam em 2000? 2000? É, 2000 tava na base do Corinthians Sub... Eu tava sub em 14 Sub em 14 Não, sub em 14 Não, sub em 14 É isso aí 14 eu tinha 15, 16, sou dois anos mais velho que ele Eu tenho isso Tava na base também Pô, mas é o dia inteiro? Não, vai, vai, já deu tempo Tem que responder agora Algum ter anúncio sem chegar na conclusão É, só tá um pô Eu vou dar uma dica que é básica Pra quem trabalhou no Corinthians É, já ferrou com eles Eles estavam na dúvida idiota aí Foi esse que eu subi Bahia? Tem certeza? Tem mais uma chance, rapaz Tem certeza Como é que o Cristel é o Parreiro com dois eles ou um? É Tá certo, certa a resposta Boa Aonde vocês trabalham com ele não, né? É, eu peguei ele aqui Você subiu? Quando eu subi Quando eu subi E aí? O primeiro treinamento foi pro Paeira em 2002 Aí depois Aí o Paeira saiu E entrou o... Geninho Aí foi quando eu comecei a jogar Bora Bora, segura Essa é tranquila Essa é tranquila também Essa é tranquila também Quem são os três corintianos que estavam na conquista do Penta em 2002? Trampeta Sabe nada também, Cauê Chuta alguém aí, meu Não Não Chuta não Dois Dois Ricardinho Bota mais um Tudo o cara, Cauê Não sei E Edilson Tá certo disso? Coim, certo? Coim, coim É, chutou e chutou Chutei, chutei Tá bom, acertou dois É, acertou dois Eu não sabia O outro era o Dida Você tava ali com o Vampeta Eu joguei aqui com o Ricardinho O Ricardinho É Você mostra a nossa idade, cara O que ele fala? A gente trabalha para retornar Para retornar Vamos jogar Jogando Começamos juntos Quem era o lateral esquerdo do Corinthians quando o Fábio Santos chegou? Agora é o Ricardo Acertou Acertou, Cauê Vamos chamar o Cauê pra brincar também É Começamos de novo Deve deixou pensar e já pegou Já pegou Já pegou Já pegou Eu cheguei a jogar em 2009 aqui no Corinthians E era a época que o Ronaldo e o Roberto Carlos tinham chegado Aí eles treinavam no Parque São Jorge e eu treinava lá também E teve um dia que eu encontrei com o Roberto Carlos 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 De referência o Roberto sempre foi pra mim Então pra mim eu ficava muito mais nervoso quando eu chegava perto do Roberto do que quando eu ficava perto do Ronaldo E ter realizado esse sonho de ter conhecido o meu ídolo e poder jogar com ele, conviver com ele foi mais do que especial e são pra poucos que conseguem conviver com o seu ídolo Então pra mim foi realização do sonho Quem era o principal atacante quando o Jô ganhou o primeiro Brasileirão pelo Corinthians? Tirando o Jô, né? O primeiro que o Jô ganhou foi desde 2005 Era... É, eu acho E tem uma observação Aceitaram? Tem que fazer a dança que ele comemorava o gol Você sabe pra mim? É, boda! É, galera O cara do Jô ganhou, né? 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 Não tem ideia Brincador, ele precisa fazer ela Mas aí, como é que era trabalhar com o Teres? Você tava começando, né? E ele já era... Pô, ele... Ele sempre foi fechado, né? Eu saí, desde a chegada dele, até hoje que eu ainda, às vezes, quando eu converso com ele, ele sempre foi a mesma pessoa, mas um cara que, um profissional fantástico, um atacante realmente de muita coisa, de muita qualidade, de muita coisa boa que o atacante pode ter, né? E eu consegui aprender um pouco com ele. Depois tive o prazer de novo jogar com ele no Monster City. Então, é um jogador que chegou aqui no Coríntio, falou que ia fazer história e fez história. Foi o melhor jogador, foi o artilheiro, foi o campeão brasileiro. Então, realmente, é um dos ídolos dentro do Corinthians. E aí, o Corinthians liga o contra-ataque e bola para o Tevez. Ele e Leonardo Silva, meteu no meio das pernas, foi para dentro o Dario Tevez, Nilmar vai passando do outro lado, atirou, GOOOOOOOL! Você para a segunda, que eu não sei qual é isso aqui, não. Tá, não sei qual é isso aí, claro. É um bom, cara, sério. Eu não tava... Cite três trappers de sucesso. Nossa... Cite o quê? Três trappers de sucesso. O que é isso? Cantor. Ah, entendi. Não, explica o que é um trapper. Não, é um cantor de trapper, é uma música, um estilo musical. É o do... Do Thalista? Não, acho que não. Um sucesso? Um... Três trappers, três cantores de sucesso. Tá me dando a idade? Vai, vai fazer, m... Qualquer... Gostava, m... Rá, 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 rá. Rá, rá, rá. Você tá brincando? Rá, rá, rá. Rá, 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 rá. Rá, 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 rá. Rá, rá, rá. Rá, 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 rá. Rá, rá. Rá, rá. essas músicas ai ta a mínima ideia ta a mínima ideia pra mim vou falar pra ele Drake, Travis Scott pô legal eu to de sucesso você não viu a nova do Gustavo Lima não é pro Drake mas sabe o que é Trepper ou não? muito mais que a nação pode ouvir o coração quando bate a timão mais de 30 milhão é um bando de louco sempre na função tá no sangue, na vida, na garra e na luta pra vence a corrida, na semana olha o tempo passar que eu não vim te esperar o que é um Booyah? 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 é do Free Fire falei ai Booyah o que é um Booyah? olha que a participação olha que a participação ele falou errado é tipo uma um kill espetacular e ai você faz uma vitória uma boa vitória eles falam a nação corintiana aqui é o Bruno Sete do Corinthians Free Fire eu venho aqui explicar pra vocês o que que é Booyah em uma partida existe 12 convocações e o objetivo é ficar em primeiro lugar e quando você alcança o seu objetivo você automaticamente dá Booyah é isso ai parece que eu previ eu falei que o Booyah era deles aquela passada e não era mas a segunda tá lá a Corinthians levanta até quanto tempo dura um tiktok? por certeza muitos tiktok? 15 segundos tem 30 segundos 45 segundos pode ser um minuto também acho que é um minuto acho que é um minuto aproveita ai e pede pra Fiel seguir o Booyah no tiktok também é só seguir o Tiktok também não vai participar um pouquinho da brincadeira fala Fiel aqui no... vou fazer um bolão olha eu achei que vai demorar 3 coisas pra você a próxima a próxima a próxima a próxima fala Fiel aqui na descrição vai dar o tiktok do Tiktok e arraspa o olhinho arraspa pra cima arraspa pra cima arrasta aqui as coisas o que é? o que é? o que é? qual que é a vantagem? quantas perguntas você fez? 3 nós fizemos 3 então a gente fez 4 então mas a segunda que a gente respondeu mas eram só um cara eram 3 caras vocês falaram de estar no lima vocês erraram vocês não privado ou 2 cada um passou? passou o prêmio no caso tá aqui que é um squeeze obrigado hein e o Cauê participou menos ele vai ganhar uma caneta é feridade é feridade é feridade tem que agradecer que levou alguma coisa pra casa a participação falou o Piton ia falar se inscreva aqui no canal do Youtube na Corinthians TV e ativa o sininho aí pra notificações horribil horribil ele não sabe o que era trap hoje é tá de brincadeira e o Xavier tem minha idade velho e ele sabe mas por que ele falou hip hop black e a gente faz ele tá pra gente aqui é o nome é o nome de gente é trap entendeu? tipo de patuê entendeu? é tchau